O meu coração é flor da mina do Andaraí Nosso pavilhão pode balançar, mas nunca vai cair É flor da mina do complexo do Andaraí Alô, comunidade! É hora! É hora! Acredita! É hora, é hora, vamos nos apresentar É hora, é hora, dessa história esplendida Se encontra, se encontra na avenida A flor da mina querida, pra deixar o ar Com essa história delumbrante E o bravo bandeirante E vamos voltar Vamos lá! Com o suavante e o brazão Ele foi pelo sertão A desdravar Noite e dia Noite e dia Na procura de esmeraldas Sem saber onde encontrar E ao chegar em seu frio As pedras verdes Me fez chorar Hernão Dias Padre Começou a anunciar Deus, meu Deus, muito obrigado É um sonho realizado Viva aí! Deus, meu Deus, muito obrigado É um sonho realizado Bartolomeu Bartolomeu Oeno da Silva Com sua astúcia preponderou Veio o quê? Foi fogo no alto dizendo que era água E o ouro dos índios conquistou Ele é feiticeiro A trigo falou Foi fogo na água A lavareia caiu Ele é feiticeiro A trigo falou Foi fogo na água A lavareia caiu É hora É hora É hora Vamos lhe Vamos nos apresentar É hora É hora Dessa história ele voltar Se encontra Se encontra Na avenida A flor da mina querida Pra desfilar Com essa história De no branco 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 Ele foi pelo sertão A desbravar Noite e dia Na procura de esmeraldas Sem saber onde encontrar E ao chegar em cerro frio As pedras verdes Me fez chorar Fernão de Aspazel Começou a anunciar Vamos lá Deus meu Deus Muito obrigado É um sonho realizado É um sonho realizado Bartolomeu Bartolomeu Poeno da silva Com suas luas Se apreponderou Foi fogo no alto Dizendo que era água E o ouro dos vinhos Conquistou Ele é feiticeiro A de do balu Foi fogo na água A lavareira clareou Ele é feiticeiro A de do balu Foi fogo na água A lavareira clareou Ele é feiticeiro A de do balu Canta a comunidade Foi fogo na água A lavareira clareou Ele é feiticeiro A de do balu Foi fogo na água A lavareira clareou É hora É hora É hora, é hora, vamos nos apresentar É hora, é hora, dessa história exaltar É hora, é hora, vamos nos apresentar É hora, é hora, dessa história exaltar Se encontra na avenida, a flor da mina querida Pra desfilar, com essa história aderumbrante De um bravo bandeirante, que vamos contar Com sua bandeira e seu brazão Ele foi pelo sertão, a desbravar Noite e dia, a procura de esmeraldas Sem saber onde é encontrar E ao chegar em cerro frio As pedras verdes, e fechorar Fernão de Aspalene, começou o balbuciar Quero ouvir aí! Que lindo! É um sonho realizado! Muito obrigado! Bartolomeu, Bartolomeu, o Eno da Silva Com sua astúcia preponderou Os fogos secos e ouro dos índios E aí? E aí? É um sonho realizado Adrebô falou Ele é freiticeiro Põe fogo na água, na bareda clareou Pedrinho da flor Meus respeitos Você é a história dessa escola Você é a história dessa escola Vamos começar com o samba que o Pedrinho fez aí É hora, é hora Vamos nos apresentar É hora, é hora Dessa história exaltar Se encontra, se encontra na avenida A flor da mina querida A desse lar Com essa história deslumbrante De um bravo bandeirante Que vamos contar Vamos lá! Consulado a dele se brazão Ele foi pelo sertão A deixar lá Noite e dia A procura de esmeralda Sem saber onde encontrar E ao chegar em terro frio As pedras verdes Me fiz chorar Fernão de Espazene Começou a rodear Deus, meu Deus Muito obrigado É um sonho realizar Olá Pedrinho Deus, meu Deus Muito obrigado É um sonho realizado Bartolomeu Bartolomeu O reino da silva Com sua astúcia Prepoderou Pôs fogo no alto Dizendo que era água E ouro dos índios Conquistou Ele é feiticeiro A tribo falou Dois fogo na água A pareda caiu Ele é feiticeiro A tribo falou Dois fogo na água A pareda caiu E o meu Deus diz que é hora É hora, é hora Vamos cruzar Olha a flor da vida aí É hora, é hora Dessa história Resportar Se encontrar Se encontrar na avenida A bruta vida perdida Mas deixe lá Qual é essa história Resultante E o bravo bandeirante E o amos colapar Com o suave Ele no seu coração Ele foi pelo sertão Mas deixe lá Noite e dia Noite e dia A procura de Esmeralda Sem saber onde a encontra E a chegar em seu freio As letras de ele E sem chorar Fernandes e a taia Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muito obrigado É um sonho realizado Meu Deus Meu Deus Muito obrigado É um sonho realizado Bartolomeu Bartolomeu O héro da Silva Com sua astúcia Repoderou Fiz o que? Foi fogo no alto E sangue a água E o outro Diz Fogo estou Ele é feiticeiro A tribuco a água Foi fogo na água Alegria Ele é feiticeiro A tribuco a água Foi fogo na água Alegria É hora É hora É nossa hora Flor da Vina É nossa hora Flor da Vina O coro vai comer O coro vai comer Essa história Exalta Se encontra Se encontra Se encontra Na avenida Alto da Vina Querida Alegria Com essa história Descubrante E o barco Aderante E vamos Cotar Com sua arma Deu seu pensão Ele foi Ao exertar E o que rapaziada? Alô Paola Alô Marquim Alô Alicê Alô Edinho Alô Renato Alô Marquim Alô Brutu Alô Brutu Az Katrina Deu seu pensão O perdão Porque a paz Me lembra Porque o meu sol peaksal É o seu tempo É o seu tempo É o seu tempo É um sonho Realizar É o seu tempo É o seu tempo É o seu tempo É um sonho Realizar Lá Colômel Lá Colômel Coelho da Silva Com suas luzes Foi fogo na água, a marida caiou